Agora você tem todos os motivos para assinar a Claro TV. Pacote fácil com mais de 80 canais de vários gêneros por apenas R$ 39,90 por mês durante os 6 primeiros meses. É isso mesmo, por apenas R$ 39,90 por mês você assina a Claro TV com mais de 80 canais de programação variada. E assinando agora, ainda tem instalação grátis e mais 3 canais Telecine por 30 dias. Ligue para o número que está em sua TV e assine Claro TV. Compartilhe cada momento. Agora eu vou falar para você da TV Claro. Gente, não assinou ainda? Tem que ligar agora no telefone. Qual o telefone, Paulo? 3517800. São quantos canais de filmes? São mais de 10 canais de filmes, séries, esportes, entretenimento e infantis. Tem canais de desenhos, né? Tem, tem vários canais de desenho. Cartoon Network, Discovery Kids, Nick Load, vários canais de desenho. É verdade, gente. TV Claro, uma novidade para você. Mensalidade a partir de R$ 39,90. Instalação grátis, mas tem que ligar no telefone. Qual o telefone, Paulo? 3517800. Confira essas imagens e daqui a pouco a gente volta. Agora você tem todos os motivos para assinar a Claro TV. Pacote fácil com mais de 80 canais de vários gêneros por apenas R$ 39,90 por mês, durante os 6 primeiros meses. É isso mesmo. Por apenas R$ 39,90 por mês, você assina a Claro TV com mais de 80 canais de programação variada. E assinando agora, ainda tem instalação grátis e mais 3 canais Telecine por 30 dias. Ligue para o número que está em sua TV e assine Claro TV. Compartilhe cada momento. Tem que ligar agora no telefone. Qual o telefone, Paulo? 3517800. Consulte as condições de contratação. Você vai ver. Você ainda vai ganhar um brinde. Vai sair daqui bem satisfeito. Com certeza. Uma TV 100% digital. Você que está no litoral do Paraná, está em Matinhas, Goratuba. Gente, é só ligar no telefone. É. Se a tua TV aí no litoral não pega direito, tem aquele chuvisco. Já pensou você ter uma imagem 100% digital, sem chuvisco, sem fantasma? 3517800. Claro TV. Com certeza. E claro. É muito mais barato. Ligue agora no telefone. Qual o telefone, Paulo? 3517800. É imperdível. Tem que ligar agora nesse telefone. Vale a pena, né? 3517800. Vale a pena. Esporte. Esporte TV. Esporte TV 2. Esporte TV 3. ESPN. Band Esportes. Esporte Interativo. É esporte para todos os gostos. Tem até o Big Brother, né? Tem. Tem Big Brother no Multishow. Claro TV é 100% digital. A gente tem guia de programação também? Tem. Tem guia de programação. Tudo digital. Tudo na sua televisão. Você pode marcar o horário de um filme. Se você saiu e quer ver o filme mais tarde, você procura no guia de programação, marca o horário. A hora que você estiver assistindo, ele vai dar um aviso para você que aquele filme vai começar. Com certeza. São mais de 80 canais para você. Mensalidade a partir de R$ 39,90. Adesão zero. Instalação grátis. Tem que ligar agora. Você que mora em fazenda, mora em sítio, tem como fazer a instalação também, né? Tem. Não tem onde não pega. Claro TV tem céu. Pega a Claro TV. Então não perca a oportunidade. Tem que ligar agora. E o programa especial do Mega Feirão desse sábado pela manhã está acabando. Mas a 1h da tarde a gente volta. Beleza, Paulo? Beleza. 3517800. Lívia. E tem promoção da Claro TV à tarde. Confira aí. Agora você tem todos os motivos para assinar a Claro TV. Pacote fácil com mais de 80 canais de vários gêneros por apenas R$ 39,90 por mês durante os 6 primeiros meses. É isso mesmo. Por apenas R$ 39,90 por mês, você assina a Claro TV com mais de 80 canais de programação variada. E assinando agora, ainda tem instalação grátis e mais 3 canais Telecine por 30 dias. Ligue para o número que está em sua TV e assine Claro TV. Compartilhe cada momento.